O que é aberta? Começa amanhã mais uma edição do programa, que completa 18 anos. Agenda PUC. Confira o que é destaque na universidade nesta semana. Saúde pública no Brasil. Veja as dificuldades de quem depende do sistema. Corrida pelo Parkinson conscientiza a sociedade sobre a doença. E no estúdio, nós recebemos a professora de fisioterapia, Márcia Valoni, para falar mais sobre o Parkinson e a qualidade de vida dos portadores da doença. Hoje é segunda-feira, dia 11 de abril. Começa agora o Espaço PUC, programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá! O Campus Coração Eucarístico trabalha nos últimos preparativos do PUC Aberta, que será realizado de amanhã até a próxima sexta-feira, 15 de abril. Pois é, Sérgio. O projeto completa 18 anos e é o maior programa de relacionamento da universidade com os jovens do ensino médio. E o Lauro Mendes nos traz mais informações. Veja só. A estimativa é de que 7 mil jovens passem aqui pela PUC Aberta. As inscrições ainda estão abertas nas escolas participantes e nos pré-vestibulares. E claro, também pelo site pucminas.br barra PUC Aberta. Os estudantes participarão de palestras sobre o curso de interesse e poderão visitar a feira de graduação, que apresentará 50 cursos ofertados pela universidade. Lauro Mendes, para o Espaço PUC. E o evento também será realizado nos outros campos e unidades da PUC Minas. No Campus Contagem, a feira vai de 27 a 28 de abril. Já na Unidade São Gabriel, ela acontece nos dias 27, 28 e 29 deste mês. No Barreiro Imposto de Caldas, a PUC Aberta será realizada nos dias 3 e 4 de maio. E em Betim, o evento está programado apenas para o segundo semestre. Mas, além do PUC Aberta, a universidade também promove outras atividades durante a semana. E você fica por dentro agora, no Agenda PUC. Já estão abertas as inscrições para o vestibular PUC Minas, referente ao segundo semestre de 2016. Para a região metropolitana de Belo Horizonte e candidatos do curso de Medicina, as provas serão aplicadas no dia 12 de junho. Já nos campos do interior, graduação tecnológica e graduação à distância, os testes acontecem no dia 18 de junho. As inscrições podem ser feitas no endereço PUCminas.br até o dia 24 de maio. Para os cursos de graduação da região metropolitana, o valor da inscrição é R$ 105. Para a medicina, a taxa cobrada é de R$ 210. Já para os campos do interior, educação à distância e graduação tecnológica, o valor é R$ 55. O Microsoft Innovation Center, sediado na Unidade São Gabriel, promove uma série de atividades sobre empreendedorismo digital, negócios e oportunidades oferecidas aos alunos pela Microsoft e empresas parceiras da universidade. Nesta quarta-feira, 13 de abril, o evento acontece de 8h50 às 10h30 da manhã, no Teatro da Unidade São Gabriel. O objetivo é acelerar a pesquisa de novas tecnologias, estimular a indústria nacional de software e aumentar a competitividade do país no mercado internacional. A editora PUCminas vai participar da quinta edição da Bienal do Livro de Minas Gerais, que será realizada entre os dias 15 e 24 de abril, no Centro de Eventos Expo Minas, bairro Gameleira. O tema desta edição é Bienal do Livro de Minas 2016, muitas histórias para contar. A previsão é que 160 expositores comercializem suas obras. É esperado um público de 260 mil pessoas por dia. A saúde está entre os bens mais preciosos de uma pessoa. O acesso à saúde pública em nosso país, apesar de ser uma garantia constitucional, não é realidade para todos. Pois é, você acorda com febre, dor de cabeça e muito indisposto. Não tem plano de saúde e depende totalmente do atendimento do Sistema Único de Saúde, o SUS. O posto de saúde não tem suporte para pronto atendimento. E aí você se encaminha para uma UPA, onde a média de espera é de 5 horas. Agora você confere na reportagem de Mariana Ernessa, uma análise da situação que não está nada fácil para os pacientes e nem para os profissionais. A saúde pública brasileira funciona através do SUS, o Sistema Único de Saúde. Referência no mundo todo, abrange desde o acompanhamento rotineiro da saúde do paciente, até procedimentos complexos. E é tudo de forma gratuita para toda a população do país. O SUS se propõe a cuidar das pessoas como um todo. Daí a importância dele dentro de um país de dimensões continentais como o Brasil. Mas o Serviço Público de Saúde não está dando conta de atender a população, principalmente durante o surto de dengue, zika e chikungunya que o país está passando agora. Independente do momento em que estivéssemos, uma epidemia sempre tem o inconveniente das pessoas terem que se preparar, terem que se organizar. Mas aí é nesse ponto que nós paramos para pensar naquilo que conversávamos sobre a necessidade de organização da gestão desses espaços. As unidades de pronto atendimento estão assim. Lotadas de pessoas com febre, dores no corpo e manchas na pele, sintomas de dengue, zika e chikungunya. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, isso representa um aumento de 40% na demanda dos locais. Falaram assim que tem que esperar, que tem que aguardar de 4 a 5 horas para o atendimento. Mas como é que volta para casa com ele passando mal? Já tem 3 dias que ele está nessa passando mal. Com febre, febre altíssima. Não pode, né? Não pode deixar. A gente não sabe se é dengue, ainda mais do jeito que está essa crise aí com dengue, epidemia de dengue. Sem cadeira, sem lugar, passando mal, sentindo dor. Existe a alegação de que o corpo clínico está completo e de que a estrutura é suficiente. Eu não sei se eu preciso contrapor essa argumentação se nós passamos simplesmente a enxergar o que acontece hoje dentro de qualquer serviço de saúde. A espera é longa, a estrutura não dá conta. Eu não sei se contra fatos como esses existe uma argumentação simplória. Simplesmente dizer que tudo está bem, que tudo está completo, eu não acho que a gente pode caminhar por esse lado. A auxiliar de cozinheira, a Silda, foi embora sem atendimento depois de esperar cerca de 4 horas. Não, eu perguntei à moça ali se ela tinha previsão de que hora que me atender, porque eu moro longe, porque eu vim do serviço. Ela falou que não tem previsão, mas eu estou indo embora, porque eu não aguento mais esperar. A senhora vai embora para o funeral? Vou, eu vou, eu vou procurar outro lugar para ser atendido. Tem que melhorar, tem que melhorar, tem jeito. Saúde pública está precária, precária. O profissional não tem problema em atender um número grande de pacientes. Você tem recursos para isso? Você consegue se organizar? Você tem outros colegas para dividir aquele trabalho? Se você tiver escolhas nesse sentido, você faz o seu trabalho. Os médicos não tem nada a ver com isso. É a demanda que eles mandam para cá. Então eu fico chato, porque os médicos, todo mundo, todos os trabalhadores, eles têm que ter um descanso. Então quando eles saem para descanso, o pessoal fica doido. O Espaço PUC vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, você confere como foi a corrida pelo Parkinson. Um evento realizado pela busca da qualidade de vida e cura daqueles que vivem com a doença de Parkinson. E no estúdio, uma conversa sobre a doença de Parkinson com a professora de fisioterapia da PUC Minas, Márcia Valoni. Não saia daí, porque o Espaço PUC volta em instantes. O Espaço PUC está de volta e hoje nós estamos falando de Parkinson. Uma doença progressiva do sistema neurológico que afeta principalmente o cérebro. E a doença também prejudica a coordenação motora, provoca temores e dificuldades para caminhar e se movimentar. E hoje é celebrado o Dia Mundial da Doença de Parkinson. Além disso, é importante lembrar sempre a conscientização da doença. E para esclarecer a sociedade sobre a qualidade de vida e a cura do doente de Parkinson, foi realizado neste domingo o Run for Parkinson Brasil. Confira tudo o que rolou no evento na reportagem de Matheus Teixeira. Minha mãe teve Parkinson durante 30 anos e eu herdei dela. E não tinha esses conhecimentos, a gente não sabia nada dessas coisas. Comovente a história da Vera, não é mesmo? Mas agora vamos entender o que é a doença de Parkinson e não o mal. É uma doença neurológica de evolução gradativa, é uma doença de longo curso que afeta o sistema motor e outros sistemas também. Ela não tem diagnóstico ainda preciso, é um diagnóstico clínico difícil e ainda não tem cura. Agora que já temos mais conhecimento sobre a doença, você sabia que existe uma associação dos Parkinsonianos? 11 de abril é o dia mundial do Parkinson. E assim como a corrida tem uma largada, o importante começo é conscientizar sobre a doença. Depois de correr 5 quilômetros é preciso hidratar, tomar muita água e comer frutas. Afinal, a temperatura passava dos 30 graus. E para quem participou, a gratidão da conquista vem acompanhada de uma dedicatória especial. Como a Marcela, ela chegou em primeiro lugar entre as mulheres. A minha avó tem Parkinson, então hoje eu corri para ela. E eu acho que é legal a gente, eu já amo correr, correr é muito bom, então a gente ainda correr por uma casa fica mais legal. A gente faz o que a gente gosta por uma casa maior. Tem uma tia minha que já está mais em estágio progressivo, então ela não pôde vir. Mas o ano passado ela veio, então a intenção é essa mesmo. Aferir a pressão, medir a glicose e conscientizar sobre a doença. A PUC Minas participou do evento e ofereceu diversas ações aos participantes. A intenção da gente é tanto trabalhar com a conscientização da doença de Parkinson, como também tratar da importância de que os nossos alunos, desde precocemente, já se importem, conscientizem da importância da participação e da necessidade que a gente tem, enquanto universidade, não só de colaborar com o fato da gente estar aqui, mas também de se importar desenvolvendo pesquisas e trabalhos científicos que possam colaborar, tanto na cura quanto nos processos de reabilitação do mesmo. Mas as ações foram além da doença. Conta pra gente, José. A importância, eu diria que é tripla, além do esporte, do qual eu pratico há mais de 30 anos, e a causa justa do mal de Parkinson. E foi uma bela descoberta a Hanford Parkinson, e além de tudo, como terceira, recebendo a planta aqui, que recebeu a informação de que ela é uma planta repelente a insetos, inclusive o mosquito Aedes aegypti. E para encerrar, olha que bacana a história do outro José, o José Trindade. Ele tem a doença e escreveu um livro. Logo no início da doença, do diagnóstico, a gente procura várias maneiras de tratar a doença. E eu me encontrei de relatar em crônicas e poesias o que eu estava sentindo naquele momento com relação à doença de Parkinson. Bom, e o objetivo de todo o movimento do Run for Parkinson Brasil é integrar a comunidade e garantir conhecimento e respeito aos portadores e familiares. É isso mesmo, Mari. E para entender melhor sobre a doença e reforçar a importância da conscientização desse tema, recebemos no estúdio Márcia Valoni, uma das organizadoras do evento, e também professora de fisioterapia da PUC Minas. Professora Márcia, seja bem-vinda ao Espaço PUC. Obrigada, boa tarde. Bom, professora, para a gente começar esse nosso bate-papo e para quem está nos assistindo entender melhor, afinal, o que é a doença de Parkinson? Ela é uma doença neurológica, na realidade ela é a segunda doença mais prevenente degenerativa que a gente tem. E ocorre uma alteração na produção da dopamina, que é um neurotransmissor, que na realidade faz várias funções, mas é mais importante estar relacionado aos movimentos. E quais os principais sintomas, então? A gente tem sintomas desde pré-motores, que a gente fala, antes de aparecer os motores, que são os mais significativos. Porque todo mundo pensa na doença do Parkinson como tremor, né? Ou seja, só quando o tremor aparece que as pessoas pensam nela, né? E na realidade a gente tem vários outros sinais antes, que podem estar aparecendo cinco anos antes da doença. Esses sinais são sinais pré-motores, e aí eles têm relação com sono, alteração do sono, com constipação intestinal, com alteração de olfato, né? E também existem outros sinais, como a depressão, e sinais não motores, como dores generalizadas, que também se associam à doença de Parkinson, além dos sinais motores. Apesar do tremor ser o que mais chama a atenção das pessoas, o que as pessoas mais lembram da doença de Parkinson, o diagnóstico, ele é clínico, né? Então, realmente, ele não vai ter um diagnóstico laboratorial, nem um exame, na realidade, que a gente vai conseguir estar captando esse diagnóstico. Então, ele é eminentemente clínico. E atualmente, o paciente precisa ter, primeiramente, como o sintoma mais marcante e determinante, a lentidão, que a gente chama de bradicinesia. Essa lentidão, ela vai ter que estar associada ao tremor, ou à rigidez, alterações de marcha e postura, e à medida que a evolução da doença acontece, também a estabilidade postural. E conta pra gente, é uma doença genética, ela tem alguma questão envolvida com essa questão hereditária ou não? Ela, na realidade, a gente não tem uma causa da doença de Parkinson. Ela faz parte de um grande grupo que chama-se parxonismo. O parxonismo, ele é, na realidade, também um conjunto de sinais que a gente classifica que estão presentes na doença de Parkinson, mas que ele tem uma causa determinada. E a doença de Parkinson, a gente sabe que é uma combinação de eventos genéticos com ambientais. Então, existe, já hoje, já determinado alguns genes que a gente já consegue estar realmente classificando o caráter genético da doença, mas ela tem que ter algum evento ambiental. Ou seja, a gente fala que é como se eu tivesse uma predisposição ao desenvolvimento da doença e, a partir do momento que eu tenho contato com alguns aspectos ambientais, como água de poço, agrotóxico, né, que foi determinado até que inicialmente se associou muito à vida rural e que hoje a gente vê que não. Alguns poucos estudos que a gente tem internacionais já têm mostrado uma evidência, realmente, uma incidência grande de doença de Parkinson, mesmo no meio urbano. Mas esses eventos, ou seja, eu estaria mais ou menos pré-determinada a desenvolver essa morte neuronal a partir do momento que eu tivesse contato ambiental com alguns eventos. Bom, professor, e nós falamos hoje no programa sobre os problemas da saúde pública no Brasil. Quem tem a doença de Parkinson também sofre com essa ineficiência do SUS para obter o tratamento? Na realidade, existe um protocolo, né, que é do Ministério da Saúde que prevê que essas pessoas, esses pacientes, possam ter acesso a diversas medicações. Então, essas medicações estariam no serviço público para eles. O que a gente ouve de algumas associações e o que a gente ouve de alguns pacientes é que nem sempre eles encontram a disponibilidade desses medicamentos. Um outro aspecto que também é questionado pelos pacientes é que, na realidade, muitas vezes o médico não faz o diagnóstico precoce. Ou seja, o grande problema hoje que a gente tem com a doença é a tentativa de um diagnóstico mais precoce possível, né, e que isso possa estar levando o paciente a ter acesso a outros tratamentos que não sejam só o medicamentoso, né. E também que ele possa ter acesso a alguns outros tratamentos, como, por exemplo, uma cirurgia que é feita e que hoje existe em alguns serviços de saúde pública, né. Então, a gente tem em São Paulo, aqui em Belo Horizonte a gente tem na Santa Casa, Então, esse acesso a essas outras possibilidades que não sejam o tratamento medicamentoso que é distribuído, né, que é o tratamento multidisciplinar ou até algumas cirurgias nem sempre é conseguido por eles. Então, hoje, por exemplo, a gente ficou sabendo de várias notícias de pessoas que se movimentaram no Brasil todo em função de conseguir realmente que esses direitos sejam possíveis de serem, né, realmente, vamos assim dizer, né, explorados, né, e que eles possam estar usando. Então, o dia hoje também é um dia que várias associações, né, estimado que no Brasil a gente tenha mais ou menos 40 entidades relacionadas às associações de parkinsonianos e elas estão fazendo movimentos no sentido realmente que as pessoas possam estar entendendo as suas dificuldades e que possam colaborar para que cada vez estejam mais disponíveis esse tratamento e os direitos que eles teriam que ter acesso. E nós podemos falar em algum avanço nos tratamentos? O paciente de hoje em dia, ele exibe uma melhora, né, em relação ao paciente de alguns anos atrás, por exemplo? Eu acho que a gente consegue ver uma grande questão que é o diagnóstico, que é o diagnóstico precoce, que é uma briga grande das associações e que as pessoas sejam mais sensíveis, que alguns sinais que possam estar passando, né, vamos assim dizer, sem que as pessoas realmente prestem atenção, é que elas possam estar já sendo indicativos de encaminhamento ou para o neurologista para fazer esse diagnóstico ou que você já possa, na realidade, já estar começando a alguns outros encaminhamentos que possam ser feitos. Mas, o que a gente tem observado? Quanto mais precoce o diagnóstico é feito, né, de alguma forma esse paciente pode ser acompanhado mais precocemente nos futuros efeitos que a doença vai trazer. Uma evolução da doença de Parkinson pode ser de 10 a 30 anos, né? Então, nós temos aí uma história muito grande de progressão. Se a gente conseguiria, desde o início, acompanhar esse paciente, ele, na realidade, poderia continuar fazendo a sua atividade de trabalho, atividades laborais, tanto quanto atividade de lazer e outras, mas sem tanto prejuízo, né? E ele também vai passar por todos os processos, até que o autor do livro coloca muito bem, que é o processo de aceitação da doença, né? De ele entender realmente como que ele pode estar convivendo bem socialmente, independente dele ter a doença, que a doença de Parkinson, apesar dela ser uma doença neurodegenerativa, que vai levar realmente o indivíduo a uma incapacidade grande, ela é uma doença que não o impede de estar socialmente vivendo, né, com todo mundo. Então, é interessante que a gente hoje vem percebendo que cada vez mais eles têm aceitado a doença, têm conseguido falar dela, têm conseguido conviver com ela e se mantendo ativos o máximo de tempo possível, né? E os tratamentos, quanto mais precoces acontecem, mais tempo mantém o indivíduo apto com sua funcionalidade, né? Então, mesmo que a degeneração vá ocorrendo, a gente vai mantendo ele bem e com qualidade de vida. Bom, a senhora comentou sobre as associações e é membro da Aspermig. Como que é esse trabalho de conscientização, assim, até da aceitação social da pessoa que tem a doença e também com a família, os envolvidos, qual que é o trabalho? Na realidade, a Aspermig, a gente se aproximou dela aproximadamente, deve ter três anos. Tem três anos que a PUC colabora na One for Parkinson e a gente também colabora em várias outras ações. A ideia da associação é que ela realmente reúna as pessoas para que as pessoas consigam falar da doença e que a sociedade esteja melhor preparada para ouvir, né? Para entender e aceitar essas dificuldades. Muitas vezes, quando as pessoas olham um paciente de Parkinson na rua, imagina assim, ah, ele bebeu, né? Ele paralisa, não consegue, congela, não consegue realmente fazer os movimentos. E aí as pessoas olham para ele e falam assim, nossa senhora, olha como é que ele está. E muitas vezes não tem ideia de que ali tem uma pessoa que realmente tem uma doença e que essa doença aqui o está incapacitando para as atividades, né? Então, a importância da associação é, além de ser um lugar onde todas as pessoas podem estar conversando sobre isso, não só quem tem Parkinson, mas os familiares e os cuidadores que sofrem muito com toda essa progressão da doença também e que eles possam estar sendo cuidados também, né? Então, ali é o momento em que se discute sobre a doença, se busca alternativas para a mesma, tenta buscar novas parcerias. Então, as Parmigas hoje têm a parceria conosco, tem a parceria com a Santa Casa, onde ela faz os encaminhamentos direto dos pacientes que podem estar fazendo a cirurgia, né? E tem uma parceria grande com a UFMG, tanto nos projetos do Paxo, quanto com o Ambulatório de Movimentos. Então, assim, a ideia da associação é que ela seja realmente o momento e o lugar onde as pessoas que têm a doença possam estar, além de conscientizando a sociedade, também trabalhando na busca da cura. Mesmo que hoje não tenha cura, ela é uma busca constante, né? E alguns avanços e grandes avanços já foram feitos no mundo na tentativa de se buscar essa cura, né? E a gente tem tentado hoje algumas iniciativas que, apesar de todas as dificuldades que o Brasil tem com pesquisas, a UFMG hoje tem uma tentativa de estar trazendo para o Brasil um teste que está sendo feito no mundo inteiro de uma vacina, né? E essa vacina, ela está sendo uma tentativa de diminuir essa progressão dessa doença, através de alguns testes que estão sendo feitos, também na tentativa de busca de um diagnóstico um pouco mais precoce, simples, através de raspagem de pele, que a gente conseguiria ver uma proteína que traz, que demonstra essa degeneração. Bom, professora, agora eu gostaria de pedir licença para a gente mostrar o material que a senhora trouxe aqui para a gente, a cartilha da AsparMig, gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre ela. Claro, com prazer. A Janete, como eu mesmo disse, a gente na realidade tem uma parceria longa com ela, e aí ela estava montando a cartilha e ela até nos pediu ajuda, houve ajuda da comunicação da PUC, até na tentativa de enganamação e tudo, e a cartilha era uma forma que a associação tinha de trazer de uma forma mais lúdica e mais próxima de uma linguagem fácil de ser entendida, a dimensão do que era a doença, dos tratamentos. Para isso ela escolheu como símbolo a parquinina, que é uma tartaruga, né? E a tartaruga, mesmo ela tendo a lentidão como uma grande característica, né? A dimensão que a cartilha traz é que ela coloca, através da associação, que o maior problema que o Parkinson sofre hoje é de isolamento social, né? E a dimensão da tartaruga traz isso, né? Da introspecção. Quando eu não quero conviver com o mundo, eu entro dentro do meu casco e o meu casco me protege, mas também me isola, né? E a ideia da associação é justamente combater esse isolamento social. E aí a simbologia da cartilha e o uso da cartilha é também no sentido de que as pessoas entendam que mesmo que o Parkinson nos lembre quem é lento, né? E que mesmo que a lentidão chegue onde eu quero chegar, eu também posso estar me isolando do mundo a partir do meu casco, né? Bom, professora, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas antes da gente encerrar esse nosso bate-papo, gostaria que a senhora falasse da importância do exercício físico, né? A gente falou da corrida ontem. Ah, é. Não, e foi ótimo você falar, porque eu tinha que ter falado exatamente sobre isso. A importância do trabalho da equipe multidisciplinar, né? Hoje aqui na PUC a gente tem, dentro da nossa clínica de fisioterapia e fonoaudiologia, o acompanhamento de vários pacientes que vieram da associação, né? E a gente tem a ideia de realmente transformar isso cada vez maior. Então hoje a gente tem parceria também com a psicologia e a gente já está estendendo braços com a enfermagem ou com a medicina, no intuito de que a gente realmente faça um acompanhamento multidisciplinar. Então, mesmo que na doença eu use a medicação e a medicação ajuda demais a esse paciente conviver com as suas dificuldades, existem alguns aspectos da doença que só são melhorados com a atividade física. E a atividade física dirigida, né? Então, além da gente pensar na corrida, porque a corrida a gente tem a dimensão realmente de estimular a qualidade de vida, existem aspectos específicos do tratamento que a gente teria que estar trabalhando. Então, a fisioterapia hoje e a fonoaudiologia são dois aspectos de abordagem extremamente importantes e que melhoram demais a qualidade de vida do paciente. Bom, uma conversa realmente extremamente importante, professora. Eu agradeço a sua presença aqui hoje. Seja sempre muito bem-vinda ao nosso programa, viu? Muito obrigada. O Espaço PUC fica por aqui. Se tem alguma sugestão ou comentário, envie para o nosso e-mail, espaçopuc.minas.br. E amanhã a gente volta às 4h30 da tarde pela PUC TV e TV Horizonte. Obrigada pela companhia e até lá.